Na rua da Paraba, né? É, a Paraba é na rua dele. Tem novo aí, já sabe aí. Vai, vai. Ficou parado. Ficou, meu irmão, obrigado. Ficou parado. Ficou parado. Cadê essa aqui mesmo? Essa aqui mesmo. Não, bota essa mesmo. Que tá com uma montadinha. Dá certo. Tirante individual é melhor, viu? Então, né? Perfeito. A gente já vira ela aqui em cima. A senhora parte pra cá, ó. A amarelinha tá desmontada, né? Não tem tirante de cabeça. Bebê, onde é que dói? Aqui é? Aqui. Essa parte do meio, a costa, não é embaixo não, né? Ó. Ok. Ó, Jó, tu vai segurar bem aqui, ó. Aí a gente faz só arrastar ela. Isso, perfeito aí. Vamos lá. Pronto. 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 Um, dois, três. Só vai dar arrasta. Você tem que falar assim, hein? Vai lá. Alinhar para a minha esquerda. Ok? Ok. Um, dois, três. Perfeito. vai levar vai levar o membro dela ali vai dá certo aqui dá certo só um pouquinho depois porque ela não está esticando não precisa ir aqui não 1, 2, 3 ok aqui já passou vai vai 1, 2, 3 vai 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 mexer bem do pé mexer 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 ok esse aí dá para ela pequenininho . . . Senta o braço dela Aqui ó, dedo braço Perfeito Dá certo pra você aí, Jardim? Vai, dá certo aí Vou dar o suporte aqui atrás Meu, peguei Tudo bem aí? Tudo bem Só ajeitar isso aqui, viu? Dá só uma regulada nesse bicho aqui Não vai ter o meu aqui Cabeça minha Isso aí Mexa não, viu? Segura, segura É, é isso aqui Olha o que é a N O pequeno, não tá aqui Não, abriu não É, foi pro queixo Aqui Fica quietinha 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 Pronto, bebê Muito bem Perfeito Pode ir Só um minuto aí, vem, Tibete Pronto, pode ir Deixa eu liberar, pode Viu? Pois善 Pouco Dá pra levar Estou bom Não vai ter Não vai ter